Por que ela é minha melhor amizade? Cara, porque no momento mais difícil da minha vida ela apareceu Eu me encontrava em uma situação Onde eu pensava que ninguém gostava de mim, sabe? Onde eu era um ponto escuro na vida das pessoas Nada pra mim fazia sentido Eu acho que eu tava entrando num calabouço profundo E foi ela que me mostrou que tudo não passava de uma ilusão da minha cabeça Eu já digo que sua amizade foi um presente que Deus colocou A minha vida no momento que eu mais precisava Saiba que estarei aqui da mesma forma que você sempre esteve Eu te amo muito Pode contar comigo até o fim Até o fim We made this memory